Opa, bom! Aqui. Opa, bom! Mano, você... Nossa, desculpa! Aí, tá... Por que que... Por que que minha pizza... Por que que minha pizza tá parecendo um papelão? Gente... Os sapos foram do tamanho dessa mussarela, cara! Ali! Ficou pronta! Eu entendi, eu entendi. Ai! Ah, vai tá fine, sim. Tá. O que importa é que a família desse povo é... Casou, ficou triste e morreu. Exato. Nossa senhora! Amigo, você trabalha... Nossa senhora! Nossa, finalmente, cestou. Meu gerente ligou as 10 para 6 e ficamos batendo papo entre o time até agora. Esse joguinho é de susto. Elevador! 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 Ai, meu Deus! Ai, Guilherme! Meu Deus, tudo bom? Como você tá? Agora sem elevador. Do, 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 do. Meu Deus! O pulo que eu dei! Nossa, eu deixaria... Mano, parece eu aqui no condomínio quando eu vejo que tem alguém me... Fechou, 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 fechou! Eu esqueci de perder o clave para essa porta. Você pode encontrar por dia? Ah, deixa pra mim. É hora! Ai, meu Deus! Tem uma piroca no banheiro, eu amei! Agora, e agora, e agora! Gente, não faz sentido! Aqui! Ah, deu tudo certo. Tenho certeza que você poderia achar alguns livros bons sobre as cavernas que eu não tenho lido... que eu não tenha lido antes. Senhor Saitou? Apesar de não termos passado... Nossa Senhora! Achu, só pra não chorar. Meu clima, banco! Gente, essa tabuada é maravilhosa! A tabuada do 9 é a única que eu sei de car. Isso foi muito inteligente! A tabuada do 9 é muito fácil, ó. 1, 9, 2... É... Isso, entendeu? 18... Não sei perder, desculpa. Esse aqui não saiu daqui. O que será que é pense como... Eu só literalmente vi que todos estavam pulando um e pulei um também. Não sei perder, desculpa. Ehehehe... Ehehehe... ee 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 Meu Deus, o que é que é? Tô rápido, será que eu tenho que tentar andar na... Ai, gente, pelo amor de Deus... Ai, meu Deus, eu bati meu mouse na minha cara... Ai, eu tô soltando, eu tô soltando... Ai, calma, calma que eu tô nervosa, eu tô nervosa... Eu não soltei... Não soltei, cara... Ai, pelo amor de Deus, por que que ele soltou os dedinhos dele e meu mouse e tal... Tô apertado aqui... Vai... Ai, meu Deus... Ai, caralho, fecha! Minhas unhas, cara... Minhas bolsas... É, né? Essa mãozinha... Não, não! Não fui pra minha mãozinha... Eu ia… Acabou? Tô brum... Phum... Nossa, 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 nossa Nossa Não solta da direita Isso Vai explodir Eu vi, mas não tá pitando ainda Tá de boa Ela não aceita mais agora Quando a gente fala que a gente ajuda Ela só gosta da ajuda das máquinas Pega no A babá, ela não é tão rapidinha Porque é o meu dedo Não, pera aí O que você ia falar Não, eu só ia falar Isso aqui ia ficar muito esquisito Isso aqui ia ficar muito esquisito Isso aqui ia ficar muito esquisito Eu não ia falar Não ia falar nada demais É, mas tu não falar Você sabe que ficou pior, né Vai, só a dança Ai, que bobageada isso Pendure a pintura Não Pendure a pintura Dentro do poço E tu tem que fazer alguma coisa específica Pra essa planta Brochar Brochar não Brotar Quer dizer, não Eu odeio usar fone Ai, eu tô acostumada Tô tão acostumada a usar fome Eu vou pegar água Eu vou pegar água Já volto Bem melhor E tu, Rô Eu tô bem Minhas dores de cabeça Finalmente passaram E hoje já me diverti muito Apesar das mãos nos dedos Pera O que que eu falei? Eu falei mão nos dedos? Apesar da dor nos dedos Apesar da dor nos dedos